Da puta minha, lembra? Toda vez que você sai, você declara, né? Toda vez que você sai, você declara, né? Toda vez que você sai, você declara. Decuro. Né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que será isso daqui? Será que seria a cidade? O que é isso daqui? Olha que barba. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que é aquele negócio aqui? Essa é a Rose. Essa aqui é a Rúbia com a sua Olympus Trip 35, 1910. Sueli. Vou mostrar a Andreia também. Oi! Todo mundo aqui por conta do seu chucanheiro. Papita é tão boa, né? Ai, gente, quem vai me ajudar? Eu penso dizer, Amanda. E tem uma olhada. Esse quilômetro já aconteceu aí. Então a miej voiture está na Vila. Filmar as deusas gregas da Vasco 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 Pera aí que eu não consigo controlar os dois ao mesmo tempo. Faz uma pose aí. Ok. Tá bom, já pegou. Olha o close. Minha mãe quando vem vai falar que diabo, aí todo mundo fica falando em paz. Minha mãe quando vem vai falar que diabo, aí todo mundo fica falando em paz.